Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, é o Home Sim, galera, estamos aqui de volta com mais um videão do Astros Player One, beleza? É provavelmente o último vídeo, a gente já fez todos os parados aqui, mas liberou alguma coisa aqui na praça da CPU, beleza? Então vamos lá ver o que rolou. Liberou, na verdade, né? Ah, tá. São todas as coisas que a gente precisa achar, né? Olha o que foi ali. Não sei se ele vai liberar mais alguma fase, mas a gente vai liberar alguma fase fazendo Playstation 5, né, tá vendo? Ó, liberou uma fase nova ali. Beleza. Maravilha, pera aí. Vamos lá embaixo então, galera. Eita! Da hora, hein? Gostei. Retrospectiva 1994? Tinha Playstation nessa época? Mano, juro que eu não lembro. Mano, eu fui ter uma expansion, acho que só no ano 2000, por aí, né? Tem um buraco ali, velho. Ah, eu não vi que tinha um buraco ali, velho. Ah, eu não preciei atenção, eu desculpa aí o jogo. Eu nem vi que tinha um CD ali, velho, no final. Aí eu pulei bem no meio. E aí O que é isso? 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 Ai, droga, é joelho isso, velho. O que você sai daquele último ali, velho? Ai, não precisa dessa parada aqui, velho. O que você sai daquele último ali, velho? O que você sai daquele último ali? Para aí, meu filho. O que você sai daquele último ali? O que você sai daquele ali? O que você sai daquele último ali? Ali é do negocinho que ele derruba na plataforma. O que você sai daquele último ali? 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 O que você sai daquele 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 ali? O que é isso? O que é isso? Não. Não. Eu sei que ia dar um upgrade mesmo. Ai! Cadê que sobreviver aqui? Não sei. Vamos ver. Vou provar que eu teria que sobreviver essa parada aqui. Cadê que pegar essa parada aqui? Não. 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 É muito legal esse jogo. Divertível. Obrigado. De gracinha. É. Ai Henrique. Ah, eu errei O que? Valeu, mano, que legal isso aí Caraca, bem legal essa última fase, gostei Não esperava, não Esse aqui apareceu o Playstation 5 ali Tem que pular aqui, né Mais uma voltinha Ah, então aquela foi a Playstation 1 Tá, galera Bom, eu espero que agora seja o Playstation 5 aparecendo aqui Agora ganhamos o headset lá O Pulse 3D Agora vamos liberar tudo o Playstation 5 agora Legal Eu invisto em alguma coisa lá Agora vamos embora A câmera HD Já vai liberar todos já Não vai querer Não vai fazer nada não Olha, jogo do All Sense Stay Bem negrazinho que jogo, viu Olha Aí, galera Vamos liberar um negócio lá no meio Aí E entra a Féuzinho também Boa Vamos ver Aí, no centro Beleza, parabéns Você colocou todos os 5 artefatos em Playstation A sua busca não termina aqui Você consegue encontrar todos os artefatos Ok Vamos só liberar mais paradinhas ali, né Vamos ligar aqui o Playstation O botão de ligar Tá aqui Beleza Bom Vamos lá Comprar mais alguma coisa Para a gente O que é o bagulho mesmo? Tá ali Vamos aqui Obrigado por mais vezes, meninas Claro, mais vezes Vamos lá Não tem o artefato Como é que ele vem? Não vem nenhum 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 Ah, eu tive um desse aí Esse foi o meu Beleza Faltam mais 2 Baragnites aí 3 Bom, beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa Para a gente liberar aqui Contra os artefatos Entendi Contra as peças Tá Agora tem que fazer as fases Para poder liberar aqui Beleza Bom, galera Tá aí Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Essa nossa aventura aqui no Playstation No Astros Playroom Mas eu vou zerar aqui offline Beleza Vou atinar aqui Que é gostosinho De jogar E vamos ver aqui O que a gente tem mais aqui Não tem mais nada aqui Depois é só fazer as paradinhas Cada uma das fases Para a gente encontrar O que a gente precisa Para ficar pegando Farmando mais Aqui infinito Então É sempre bom Ai, desculpa Queguinha Tá com a tacar No bagulho ali Bom, galera Tá aí Esse foi o Astros Playroom Espero que vocês tenham curtido Tem esse Speedwork Que eu não sei o que é Mas depois eu vou testar Para ver o que é Mas deve ser Pode correr Alguma fase Que eu não Deixa eu ver Que eu não vou querer fazer Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Ah, foi lá Tem fim, galera E olha E olha E olha Ficou puta Beleza Então, gente Valeu Um beijo Eu fui Tchau